5 ervas que podem prevenir a doença de Alzheimer. Estas são as ervas que podem prevenir a doença de Alzheimer que você talvez não conheça. Um estilo de vida agitado nos dias de hoje, implica em um estresse constante em nossos corpos e mentes. Por outro lado, nossos cérebros precisam processar muitas informações novas diariamente, e estamos expostos a radiações eletromagnéticas. Portanto, numerosas pessoas sofrem de distúrbios do sono, níveis elevados de ansiedade e suscetibilidade à depressão. As ervas atuam como um remédio, portanto, podem ser uma grande arma para combater esses males. Atualmente, o número de pessoas que sofrem de doenças mentais de Alzheimer aumenta dramaticamente. No entanto, a prevenção e tratamento a longo prazo desses problemas de saúde é definitivamente uma mudança no estilo de vida. Ervas que podem te proteger da doença de Alzheimer. 1. Ginkgo biloba O ginkgo biloba é rico em antioxidantes, conhecidos como terpenoides, que impedem os danos aos órgãos e ajudam na saúde cardíaca. Trata a circulação de sangue e aumenta a memória. Além disso, o consumo regular de ginkgo biloba é de suma importância para prevenir a doença de Alzheimer e Parkinson. 2. Alecrim O alecrim é uma planta perene com folhas em formato de agulhas. Ela tem sido utilizada há séculos por causa de seus poderosos efeitos na melhoria da memória. Uma equipe da Universidade de Nortumbria fez uma experiência com o objetivo de examinar o efeito do óleo de alecrim na memória futura. 3. Ginseng O ginseng possui poderosas propriedades anti-inflamatórias, que melhoram o humor e estimulam o cérebro. O ginseng do tipo asiático, ou Panax ginseng, possui uma maior quantidade de componentes medicinais. O uso de suplementos de ginseng por 3 meses por paciente com doença de Alzheimer, proporciona uma ótima melhoria nas funções cognitivas. Esta erva também pode ser usada como uma alternativa natural e segura no tratamento de distúrbios. 4. Hortelã-pimenta A hortelã contém numerosos efeitos na saúde, como uma melhora da respiração e alivia problemas no estômago. As folhas de hortelã podem ser mastigadas ou tomadas como chá. Foi realizado um estudo onde constatou-se os efeitos da inalação de aroma de menta, cujo pode apoiar a função cerebral e melhor as capacidades de raciocínio, resolução de problemas, julgamento e memorização. 5. Chá verde Outra excelente erva é o chá verde. Não é segredo que o chá verde tem ajudado as pessoas a permanecerem mentalmente afiadas durante séculos. Alguns estudos mostraram que o chá verde poderia prevenir a doença de Alzheimer, protegendo o cérebro da formação de placas beta-amiloides. picante a casa beta-amiloide. Obrigado.